Tá participando com você Sabe uma coisa que eu acho interessante? Agora eu vou entrar no assunto polêmico mesmo Ih, rapaz, assunto forte Que mesmo que a pessoa não seja religiosa Todo mundo que se deu bem na vida Tava cumprindo um princípio que é bíblico Vou repetir pra ficar claro Na minha concepção Isso daí foi uma chave que virou quando eu li Eclesiastes Porque Eclesiastes tá deixando muito claro o seguinte Cara, o mundo é injusto Mesmo os sábios podem ter um desfecho ruim Mesmo os ímpios podem ter um desfecho bom Logo, tudo é como o vento É como correr atrás do vento Isso daqui me virou uma chave E me deu a clareza que não necessariamente você seguir os princípios corretos Vão te trazer prosperidade, riqueza e liberdade financeira Então isso daqui foi uma chave muito forte que virou na minha vida Agora acredito que esses princípios aumentam as suas chances de chegar lá Isso sem sombra de dúvidas Eu conheci o negro Qual foi aquele ano que a gente se conheceu em Orlando? Vai vir uma revelação forte Vou fazer uma revelação forte Vai vir algo forte aí Acho que faz uns 5 anos Faz uns 5, né? Foi em 2016 Por aí, cara Não, porque já o estádio novo já tava pronto Acho que foi em 2017 2017? É, foi no estádio novo Foi, foi, foi 5 anos Mais ou menos 5 anos É, você produziu o Código da Riqueza Foi ali em 2016 16, 17, né? Por aí Eu conheci o negro É, a primeira vez que eu encontrei o negro Foi, ele tava produzindo um documentário Aliás, muito bom Documentário, excelente documentário Chamado Código da Riqueza O que ele fez? Ele pegou Ele entrevistou várias pessoas Bem-sucedidas Pessoas que construíram grandes projetos Prêmios Nobel Ele pegou, assim Eu não sei o que eu tava fazendo lá naquele meio Eu tava no meio dessa turma Não é? Sou um milho Sou um milho Eu sou um milho Eu não sou o Flávio Augusto Eu tenho 20 bilhões na conta Mas não sei por que ele me chamou Tinha tanta gente maior E ele foi lá me entrevistar E chegou o negro Eu conheci o negro nesse momento E aí ele me explicou qual era o objetivo do Eduardo e da cara Eu tô levantando a bola dele Ele vai cortando aqui a pouco Eu tenho respeito pelos professores Aí é o seguinte, cara Qual era o fundamento do trabalho que ele tava fazendo? Ele queria ver o que existia em comum Entre todas essas pessoas Se existia ali um código Ele queria ver o que existia em comum Em todas essas pessoas O que ele observava de princípio E aí ele observa o seguinte Cada uma dessas pessoas Tinha uma fé diferente Talvez tivessem pessoas que cressem em Deus Outros até que não cressem em Deus E pessoas que eram religiosas Outras que não eram religiosas Mas o que aquelas pessoas tinham em comum É que elas tinham atingido um determinado resultado E o que ele tava investigando Era se existia alguma coisa em comum Entre essas pessoas Primeiro, vou te perguntar Vou tomar aqui o... É nosso Daqui a pouco o Newton Então vou te perguntar Você identificou princípios em cada uma dessas pessoas? Essa é a primeira pergunta Segunda pergunta Quando você começou a ler Provérbios Salomão é um cara muito sábio Você identificou esses princípios ali? Eu devolvo pra você Eu acho que assim Isso fez parte da minha jornada E eu acho que se você faz a pergunta errada Você não tem a resposta certa Amadurecendo do jeito que eu amadureci hoje E ainda num processo de amadurecimento Eu teria feito perguntas diferentes Por exemplo Eu não perguntei pra ninguém O seguinte Você acredita em Deus? Eu não fiz essa pergunta E talvez abriria um mar de possibilidades Pra outras perguntas Talvez isso fosse irrelevante pra você Talvez, exato Mas dentro do que aconteceu de fato Cara, eu encontrei muitas coisas em comum A palavra mais citada por todos E todos que eu entrevistei Ou eram bilionários Ou eram prêmio Nobel Ou moviam multidões Foi resiliência Foi a palavra que eu mais ouvi De todo mundo Resiliência É você se adaptar É você fazer É você ir pra cima É a atitude Continuar apanhando Mas continuar andando Exatamente Então isso aí foi a coisa que eu mais ouvi Quando eu olho pra Provérbios Em Salomão Rapidinho Posso só fazer um adendo bíblico aí? Você sabe que A maioria das vezes que Deus aparece falando com o homem Ele fala algo que tá ligado à resiliência Ele fala Não temas Não desmaie Não desanime Eu sou contigo Não pare Assim Muitas vezes Deus apareceu pra grandes homens Josué Moisés Davi Pra os grandes homens Pra falar exatamente isso Seja resiliente Se a gente fosse botar numa linguagem atual É Seja resiliente É o próprio Deus falando com as pessoas Perfeito Então sim Teve muita coisa em comum Muita, muita Eu percebi algumas coisas E muitas presentes na vida de Salomão Por exemplo O ambiente Então assim Uma coisa que eu vi É que as pessoas de muito sucesso Já me estavam cercadas de outras pessoas Que a supriam Em várias áreas E pessoas muito boas No que faziam Seria o conceito do ambiente De outras pessoas ao seu redor O ambiente de pessoas E quase todos os grandes Quase todos que eu conheci Tinham pessoas incríveis ao redor Então eu percebi muita coisa Que estava já escrito Muito antes O ponto é Tem gente Que às vezes intuitivamente Seguiu esses princípios A sacada É que se você Se depara com esses princípios Você não precisa apanhar Tanto da vida Pra descobrir qual é o caminho Cara, isso é muito bom Entendeu? Essa já era a tua busca Não era? Essa já era a busca E aliás Olha o que aconteceu Eu tenho 31 anos Eu atingi minha liberdade financeira Muito antes da média Mas eu busquei isso ativamente A maioria das pessoas Nem estão buscando isso Tá, mas vamos repetir isso aqui Porque isso aqui Não pode passar desapercebido Se você cumprir princípios O que vai acontecer? Você vai diminuir Muitos problemas da vida Se você se depara com os princípios Antes de tomar Todas as porradas possíveis da vida Pra entender quais são os caminhos Que você não deve seguir Você sofre menos Exatamente Quando é que começa o sofrimento Numa decisão Uma situação difícil Você escolhe um caminho Aquele caminho vai ser de sofrimento Mas se você já tivesse Pautado nos princípios Você vai falar assim Cara, eu quero entrar por esse caminho Mas eu sei que bate de frente Com esse princípio aqui É